Seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao canal Poderes Ocultos, aqui você encontra as mais poderosas orações para te auxiliar em seu caso de amor. Se você está aqui pela primeira vez ou ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e dê o like no vídeo. Chame no WhatsApp que está aparecendo na tela e na descrição do vídeo e veja como podemos te ajudar a ter o seu amor com você. Vamos à oração! Querida cigana da estrada, com humildade e amor em meu coração, venho até você com um pedido sincero para trazer meu amado louco de amor por mim para sempre. Que os ventos do destino nos conduzam por caminhos mágicos e encantados, que as estrelas guiem nossos passos e criem um laço eterno entre nós dois. Cigana da estrada, conhecedora dos mistérios, peço que desvende os véus do amor, que meu amado se encante pelo meu ser, Que sua mente seja tomada por pensamentos de paixão, faça com que seu coração bata acelerado ao me ver e sentir minha presença. Que seu sorriso seja dedicado somente a mim e que seu amor por mim seja intenso e eterno. Que os raios solares, que os raios solares, que os raios solares carreguem a minha energia e a entreguem a ele como um doce encantamento, Para que, quando estivermos juntos, ele só consiga pensar em mim dia e noite. Que meu amado enxergue em mim a sua felicidade e jamais se canse do meu amor sincero. Que ele veja em mim, que ele veja em meus olhos a força do nosso vínculo e encontre neles a paz que sempre procurou. Cigana da estrada, clamo sua ajuda para que meu amado se entregue completamente. Que ele sinta uma paixão incontrolável por mim e que essa paixão perdure por toda a eternidade. Livrai-o de qualquer dúvida ou resistência e que ele abra seu coração sem receios. Que o feitiço de amor seja tecido com fios de ternura e que cada nó represente a nossa união. Que ele se sinta irresistivelmente atraído por mim e que essa atração transborde em carinho e paixão. Que cada palavra que eu disser seja um encantamento. Que cada gesto meu seja um laço a nos unir. Que meu amado seja enfeitiçado pelo meu amor e que ele nunca queira se libertar desse feitiço. Se gana da estrada, com sua sabedoria ancestral, peço que me auxilie nesse momento de aflição. traga meu amado de volta cheio de amor e devoção para que juntos possamos trilhar o caminho da felicidade. Que ele sinta saudades quando estiver longe de mim e que seu pensamento esteja sempre comigo. Que meu amado nunca conheça a solidão, pois estaremos sempre unidos com um destino entrelaçado. Se gana da estrada, eu confio em seu poder, em seu conhecimento e em sua sabedoria. Acredito que, com sua ajuda, meu sonho se tornará realidade. E meu amado será meu para sempre, apaixonado e louco de amor por mim. Se gana da estrada, guardiando os sentimentos, peço a sua ajuda para fortalecer os laços do amor. Que meu amado sinta-se cada vez mais conectado a mim e que esse sentimento cresça e perdure para sempre. Que cada palavra de carinho e afeto que eu lhe dirija, seja como um doce encantamento em seus ouvidos. Que meu amado se entregue de corpo e alma e que a nossa união seja abençoada pelos céus. Que a paixão entre nós seja intensa e ardente, como o fogo que aquece nossos corações. Que cada momento ao seu lado seja mágico e especial e que a felicidade nos envolva em seus braços. Se gana da estrada, sábia e poderosa, peço que afaste qualquer obstáculo que nos separe. Que a confiança e o respeito sejam pilares do nosso amor. Que os desafios sejam apenas oportunidades de crescimento e que juntos possamos superar qualquer dificuldade. Que a cumplicidade e a compreensão sejam nosso guia e que a cada novo dia o amor entre nós só se fortaleça. Cigana da estrada, escute o meu apelo e traga meu amado para perto de mim. Fortaleça os laços do nosso amor e faça com que ele seja eterno, firme e verdadeiro. Cigana da estrada, dona dos segredos do coração, venho até você com humildade e fé para pedir que o amor entre em mim e meu amado seja eterno. Que nada abale a solidez desse sentimento puro e verdadeiro. Peço que sua magia envolva nossas almas e que a cada dia o amor entre nós se renove. Que as palavras doces e sinceras nunca faltem entre nós e que nosso entendimento seja profundo e genuíno. Que a alegria seja sempre presente em nosso relacionamento e que as lágrimas sejam apenas de emoção e felicidade. Que a fidelidade e o respeito sejam valores inabaláveis e que juntos possamos construir um futuro repleto de amor. Que cada beijo seja como uma promessa selada e cada abraço transmita a segurança de nossa união. Que a paixão arda em nossos corações incessantemente e que o sentimento de amar e ser amado seja constante. Cigana da estrada, com sua sabedoria ancestral, peço que nos proteja de qualquer mal ou influência negativa. Que nosso amor seja blindado contra a inveja e o ciúme e que a felicidade seja nossa companheira em todos os momentos. Que nosso relacionamento seja uma fonte de inspiração para que juntos possamos evoluir e buscar a plenitude. Que o amor que nos une seja sempre genuíno e verdadeiro e que esse sentimento se perpetue ao longo de toda a eternidade. Cigana da estrada, aceite minha gratidão sincera pelo seu auxílio e pela força que derramará sobre nós. Que o amor entre mim e meu amado seja imortal e que nossa história seja marcada por um amor eterno. Cigana da estrada, conhecedora dos mistérios, peço que desvende os véus do amor. Que meu amado se encante pelo meu ser. Que sua mente seja tomada por pensamentos de paixão. Faça com que seu coração bata acelerado ao me ver e sentir minha presença. Que seu sorriso seja dedicado somente a mim e que seu amor por mim seja intenso e eterno. Cigana da estrada, clamo sua ajuda para que meu amado se entregue completamente. Que ele sinta uma paixão incontrolável por mim e que essa paixão perdure por toda a eternidade. Livrai-o de qualquer dúvida ou resistência e que ele abra seu coração sem receios. Deus, que sinta a chama do amor arder intensamente e que sua mente seja preenchida apenas com a minha imagem. Que o feitiço de amor seja tecido com fios de ternura e que cada nó represente a nossa união. Que ele se sinta irresistivelmente atraído por mim e que essa atração transborde em carinho e paixão. Que cada palavra que eu disser seja um encantamento. Que cada gesto meu seja um laço a nos unir. Que meu amado seja enfeitiçado pelo meu amor e que ele nunca queira se libertar desse feitiço. Cigana da estrada, eu confio em seu poder, em seu conhecimento e em sua sabedoria. Acredito que com sua ajuda meu sonho se tornará realidade. E meu amado será meu para sempre, apaixonado e louco de amor por mim. Cigana da estrada, guardiã dos sentimentos, peço a sua ajuda para fortalecer os laços do amor. Que meu amado sinta-se cada vez mais conectado a mim e que esse sentimento cresça e perdure para sempre. Que nosso relacionamento seja uma fonte de inspiração para que juntos possamos evoluir e buscar a plenitude. Que o amor que nos une seja sempre genuíno e verdadeiro e que esse sentimento se perpetue ao longo de toda a eternidade. Cigana da estrada, aceite minha gratidão sincera pelo seu auxílio e pela força que derramará sobre nós. Que o amor entre mim e meu amado seja imortal e que nossa história seja marcada por um amor eterno. Para fortalecer o poder dessa oração e garantir a realização do seu desejo, faça parte do nosso altar de orações por 21 dias. Chame no WhatsApp que está aparecendo na tela e na descrição do vídeo e consulte nossos serviços. Nós fazemos questão de te ajudar a ser feliz no amor. Agora vão aparecer os nomes dos membros do canal. Fique com Deus! Fique com Deus! Obrigado.